Aqui, clã. Aqui, ó. O que que eu acabei de fazer, clã? Ó o que que eu acabei de fazer, clã? Uma tentativa, ó. Ó aqui, clã. Pega. Pega o que que o pai acabou de fazer, ó. Pega. Abri o site. Abri o site aqui, ó. Aprimoramento. Vamos. Mil doll. Mil doll. Mil doll, ó. Acabei de fazer, ó. Tá na live aqui, ó. Mil doll. Toma. Toma. Meio por cê. Toma. Toma. Peguei. Sete doll virou mil. Com uma tentativa. Uma tentativa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos, clã. Vamos, Vamos, clã. Cêssego.net Com um sorte. 40% de bônus no seu depósito agora. Posso sortear já, clã? Tentar repetir essa façanha na conta de algum inscrito. Sabe por quê, mano? Mano, só consegue fazer esse profit quem tem essa camisa aqui, ó. Quem quer uma camisa dessa? Quem quer uma camisa dessa? Eu vou mandar fazer umas 20 camisetas e vou presentear os que mais utilizarem o cupom sorte no mês que vem. Ou se o caso do cupom mudar. E aí eu vou presentear, rapaziada, que tá dando uma moral frenética pra mim. E pra vocês verem que eu tô olhando por vocês, né, velho? Ah, essa olhinha eu deposito, você nem me vê. Eu tô vendo, eu tô vendo. E eu vou presentear. Então bora, clã. 3, 2, 1, toma. Vai pagar pro professor Coutinho, mano. Professor Coutinho. Eu odeio cheater. Continha virgem no CS GONET. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Será que vem uma luva com um dólar pra ele aqui, ó? 50 dólar, 50 vira 70, porque o cupom sorte dá 40% de bônus. Tá lá, clã, depósito feito com sucesso. E vamos pra cima dele. A gente vai tentar uma luva humilde aqui pra ele. Uma Sport Gloves Sling Shot, 5 mil dólares. Modo clássico aqui, padrão, né? Cada tira é 30... Tá maluco, tá maluco. Eu quero qualquer luva. Essa daqui tá ótima. Um dólar 0,98%. Imagina, velho. Cadê a galera falando que a minha conta é bufada? Cadê? Cadê a galera falando que a minha conta é bufada? Cadê? 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 Cadê seu Deus agora? Cadê teu Deus agora, me fala? Cadê teu Deus agora, me fala? Aí, ó. Dois cliques de um dólar. Pegou. Toma. Tá, pum. Toma. Tirou a virgindade da conta do inscrito. Exatamente. Vamos pegar a luvinha pra ele aqui agora, então, ó. Gastamos dois de bônus e já pegamos setembro. Meu Deus, eu vou chorar. Olha ele falando aqui. Pega qualquer coisa. O sonho seria faca ou luva, mas qualquer profite eu já ia chorar de felicidade. Meu Deus, eu vou chorar. Juro por Deus que hoje não vou dormir de tanta felicidade. Jogar CS até explodir meus olhos. Tudo em capsló. Ó. Agora o Dream é conseguir uma faca também, mas eu acho que é... Porra, posso ser sincero? Aqui já vai ser pedir demais, velho. Aqui eu acho que já vai ser pedir demais, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar até os 50 dólar. Caso ela não venha, a gente abre caixa pra fazer o inscrito ganhar mais skins. Porque o lucro já tá. A gente já está no lucro na conta dele, porque a gente depositou 50. gastamos apenas o bônus até agora. Nem chegamos no valor de depósito. Meu Deus, achei que vinha a faca. E já pegamos a luva. Então vamos mais 10 tiros na faca. Caso não venha, a gente vai garantir mais skins pra ele, velho. Eu acho que é o melhor a se fazer aqui. Eu odeio o cheater, falou no chat. Eu não vou nem ler isso, só vou mostrar. Caraca! Seria ele o guru? Nossa! Que beita, hein? Olha, beitou de novo. Vamos buscar skin pra ele, então, velho. Eu gosto bastante dessa caixa aquário. Vamos abrir uma. Aquário não paga, Saulão. Ai, meu Deus do céu. Aí, pagou. Como que não paga? 20 virou 17. Só que a gente considera os 40% de bônus? Lucro. Aí, só aqui a gente já pegou 70, quase 90 dólar. Ainda tem 30. Morra na moral, clã. Só duas aqui. Como quem não quer nada? A toa, a toa, a toa. Como quem não quer nada, velho? Ah, essa caixa aqui ficou badara. Essa caixa aqui ficou badara. Esquece. Puder a caixa de mini. Tava muito OP a caixa de mini. Ó, por isso que o site caiu, então, agora tudo faz sentido. Puder a caixa de mini. Esquece. Ah, é que agora a caixa de mini tem essa alp de 4 doll que vale a pena se vier ela. Mano. Uma Sahar Show. Vocês não gostam tanto da Sahar Show? Vamos ver. É, o inscrito falou aí. O Matheus, abre a Sahar Show. Aí, ó. Como que a Sahar Show é uma bomba. E a luva que não tá vindo, hein? Chega logo, luvinha. Mano, na moral, eu vou em busca da faca pra ele. Ah, sério mesmo. Se for pra fazer história, vamos fazer história direito. Por que o Saulo odeia a Sahar e a Estileto? Não, a Sahar Show eu odeio mesmo. Porque ela nunca me pagou. Eu já vi inscrito forrando na Sahar Show, mas eu nunca forrei. Teve um inscrito que ganhou uma Alp Prince na Sahar Show, mano. Faz um vídeo dando 100 tiro nela. Vai dar merda, pô. Dois tiros de 5 agora. 1. E ferro. Dois. Hum, não veio a faca. Mas, mano, ganhamos a luva e a 5-7, mano. Totalizando, 7 com mais 7, 14. Com mais 10, 24. Com mais 60, 84 dólares. Depositamos 50, 84. Lindo demais, velho. Desse gol.net, cupom sorte, 40% de bônus. E tem as caixas grátis dele ainda aqui. ver o que vem na caixa grátis dele aqui. Tu vai segurar na cobra! Tu vai segurar na cobra! Tu vai, tu vai, tu vai! Ai, tá bom demais, velho. Tá maluco. Parabéns, viu, meu querido? Parabéns. Olha lá, a luvinha também já chegou aqui, ó. Aceitar. Então, tu saiu com a 5-7 de 80 reais, a luva de mais 334 reais e a Alp de 13. E eu fiz a mitagem de um clique. Mano, bizarro, né? Na minha conta, um clique virou a faca com 0,5%. Na conta do inscrito, dois cliques virou a luva com 1%. Tá lá, velho. CSGO.net, cupom sorte, 40% de... E aí, ó. O FET. Olha o FET! 1% Alpes e Move. Ai. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. E você participa do sorteio mensal e dos sorteios relâmpagos. Corra, link na descrição. E aí, ó.